Presidente Israel da Farmácia, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde público nos visita em plenário, boa tarde você de casa que nos acompanha pela TV Candidés, Netcâmbio, pelas nossas redes sociais, uma boa tarde a todos. Senhor Presidente, no rastro da fala do nosso companheiro Zé Brás, que a gente vem falando aqui, o que aconteceu ontem foi um verdadeiro, o que aconteceu, a nossa reunião de ontem, foi, infelizmente, foi o reflexo que aconteceu no final de semana. Eu nunca recebi tantas mensagens do pessoal reclamando do atendimento, da superlotação da UPA, como recebi nesse final de semana. Fizemos, então, igual o Zé Brás explicou aqui, a reunião de ontem, e foi uma reunião proveitosa, como o Zé Brás, presidente da nossa Comissão de Saúde, prefeito Gleide, Janete, o chefe de regulação, o Rafael, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, também estava presente, o Guilherme, e o que nos foi apresentado ontem foi muito triste e alarmante. Eu acho que o Zé Brás é um cidadão experiente, sabe tudo de saúde, pôde explicar, muito bem explicado aqui, mas a gente ficou muito alarmante sobre a superlotação da UPA. A situação, sim, infelizmente, muito complicada. E o que foi nos passados, eu acho que o que o Zé Brás também estava presente, foi que alguns médicos estão deixando de fazer o plantão, mas é de última hora. E isso vai me desculpar o jeito da palavra, o presidente da nossa comissão, mas isso se chama boicote. Isso se chama boicote. Porque o que acontece? Simplesmente, desde cumprir as escalas, avisando isso que foi nos passados, eu estava presente também, avisando a diretoria praticamente nas vésperas dos seus plantões, fazendo com que tenha que oferecer valores mais altos para que possam ser cumpridos esse plantão. Vou falar da linguagem que o povo sabe ouvir. Concordo plenamente. R$ 1.100 para quase 120 atendimentos é muita coisa. Eu concordo plenamente. Mas avisar na véspera, deixar a população na mão, isso também não pode fazer não, gente. Isso também não pode fazer não. Com todo o respeito, toda a equipe médica da UPA, todos os médicos do Brasil inteiro, com todo o respeito que eu tenho por vocês, que salvam vidas 24 horas. Mas isso aí chama leilão. Isso aí chama leilão. Porque o que acontece? Avisar em cima da hora, a senhora Leila nos explicou lá que foi ofertado até o dobro do valor. Se eu não estiver errado, presidente, o senhor me corrige? O senhor me corrige. A enfermeira Leila falou que foi ofertado aos médicos até o dobro do valor, e foi pedido até, pelo amor de Deus, para eles cumprirem o plantão. Então, a gente tem que... O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Infelizmente, a situação ficou muito... Ficou caótica na UPA. Mas isso, no meu modo de pensar, chama também boicote. É mais fácil fazer o que a gente fez, né? Convidar a Comissão de Saúde, convidar o Conselho de Saúde, e convidar o prefeito, convidar a vice-prefeita, para falar assim, que não dá. Porque eu acho justo, não dá mesmo, não. Mas fazer isso, e a população? E o juramento salvar a vida? Então, gente, vamos fazer um exame de consciência. Vamos fazer um exame de consciência da população, mas principalmente esses profissionais. Porque, assim, a gente, os outros profissionais que cumprem rigorosamente os seus plantões, eles estão lá para cumprir os seus plantões nesse valor. Eu até citei que eu tenho um motoqueiro de 100, um de 150, como gestão, eu vou pagar o de 100. Então, eu acho que, assim, tem que sentar e conversar. Porque isso aí, na minha opinião, isso aí ficou muito estranho, sabe? Ficou muito estranho. A hora que ofertou o dobro do valor, eu e meu amigo podemos fazer o plantão na segunda. Ô, gente, não põe um dinheiro na frente de vida também, não. Eu entendo. E está errado. Está muito errado. 1.100 reais no plantão de 12 horas, atendendo até 120 pessoas. Mas vamos pôr na balança? Vamos pôr na balança também o juramento de salvar vidas? E a Embrapa, e a Prefeitura, ou quem for lá, pessoal, vamos dar valor aos profissionais. Vamos fazer o que é certo aí. Vamos fazer o que é certo. E é igual o Zé falou aí, não depende da gente, não depende da Prefeitura, né? Primeiro eu conselho o Municipal de Saúde, né, Zé? Que possa apresentar esse valor para ofertar um valor digno para esses profissionais irem para lá e fazer o serviço bem feito. Porque, infelizmente, gente, o que aconteceu, eu falo muito isso, eu falei isso a semana passada, a semana retrasada. Eu vou cobrar aqui, eu fui eleito pelo povo para cobrar aqui, seja quem for que estiver na direção lá. E eu não vou poupando para ninguém. Eu não vou poupando para ninguém. Agora, avisar de última hora que não vai dar o plantão, isso também não pode ser feito, não. Isso é covardia. E é igual o Zé falou. E o gargalo maior, o gargalo maior, infelizmente, é a regulação, é a regulação do Estado. Porque os vereadores que estão aqui presentes, que eu quero que um só, só um fale para nós, não, ninguém nunca me ligou, não. Porque o meu telefone liga todo dia, gente falando assim, pelo amor de Deus, a minha mãe está lá na UPA precisando de uma vaga, pelo amor de Deus, e meu irmão está na UPA precisando de uma vaga. E essa regulação não funciona. O senhor Júlio Barata, que era, parece que foi falado aí, que o senador falou que ele vai ser embora, e já tinha que ter ido há muito tempo, que nós estamos cobrando aqui há dois anos e meio. O serviço não funciona. A regulação do Estado, infelizmente, não funciona. Não funciona. Faz o que quer. aí transforma esse caos, igual aconteceu no último final de semana, e sobra para quem? Para todos nós vereadores aqui, que eles batem, eles te ligam, eles batem na sua porta, pelo amor de Deus, oi na UPA, chamaram a polícia, para o povo da UPA lá, e está certo quem está lá e chamou a polícia. Agora, infelizmente, igual pediatria, nós podemos ver lá, ontem tinha dois pediatras, e o certo é ter dois pediatras na UPA. Enquanto isso, tem hospital particular aqui, fechando a pediatria, estou mentindo? Hospital particular fechando a pediatria, aí o cidadão paga o imposto dele em dia, tem plano de saúde, mas o hospital particular fechou a pediatria, para onde que ele vai? Ele vai para a UPA. Ele vai para a UPA. Aí vai superlotar a UPA. Então, fica aí o desabafo desse vereador, desse cidadão, porque, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós temos que analisar, é tudo. É tudo. E parabéns aos profissionais que ficam lá, que cumprem seus plantões, parabéns aos enfermeiros que desdobram lá, parabéns à pessoa, que os olhos lacrimejou e falou assim, se eu tivesse RM, eu ficava aqui 24 horas. Parabéns para essas pessoas, porque vocês estão dando valor, e tentando salvar vidas. Mas vamos olhar isso direitinho, gente, porque, infelizmente, não pode deixar acontecer um negócio desse, não. Infelizmente, o que eu ouvi ontem, o que eu ouvi ontem, e o que passou nesse final de semana, é simplesmente vergonhoso. Vergonhoso. Infelizmente. E aqui eu não estou falando de diretoria, estou falando do fato inteiro que aconteceu. Senhor presidente, mudando de assunto aqui, eu quero parabenizar, já acabei de parabenizar todos os enfermeiros que ali se desdobram, essas pessoas que ali fazem o seu trabalho bem feito. Senhor presidente, mudando de assunto agora, mas é um assunto bacana também, onde a Ana já falou aqui, mas não custa a gente reforçar, quinta-feira, dia 8, dignidade ao povo do Copacabana, inauguração da escola lá, na quinta-feira, dia 8, estaremos lá presentes como vereador, como comissão de educação, mas como morador de Divinópolis e alegre, porque eu e a Ana podemos fazer a visita lá em Ribeirão das Neves, conhecemos a escola modular lá, e quem já passou por lá, ou quem vou lá ver quinta-feira, vai ver um espetáculo de escola, que ficou a escola lá do Copacabana. Então, quinta-feira, inauguração da escola, a gente fica muito satisfeito, porque é o que a gente falou, eu e a Ana, nós fomos lá ver, e comprovamos lá em Ribeirão das Neves, que funciona, e agora, graças a Deus, vai inaugurar, na minha opinião, uma das escolas mais top que ficou, a escola do Copacabana, a gente fica muito satisfeito com isso. Nem tudo é flores, mas está acontecendo o asfalto, na Nilo Peçanha, na Professor Francisco Dias, e também na Rua Matheus Leme, é a rua que dá acesso à UPA, a Sala Vermelha UPA, UPA Sala Vermelha, está acontecendo lá o recapeamento de asfalto, colocando asfalto até nessas três ruas, que era calçamento, para fácil acesso de ambulância. UPA Sala Vermelha, Sala Vermelha UPA, vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, e já está acontecendo esse asfalto lá, e isso é coisa boa. Então, nem tudo, são flores, infelizmente, no mesmo final de semana que começou esse asfalto, esse caos lá dentro, e mais uma vez eu falo, gente, vamos, 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 tem que brigar mesmo pelo seu valor, mas vamos dar valor à vida também. E ali na UPA é muita gente, é muita pessoa que confia na UPA, e dedica e dá a sua vida ali. Então, deixa o meu recado aqui, o recado está dado, não vou parar, não vou, vou visitar lá todo dia, vou olhar o que está acontecendo, e vou a fundo. E aqui eu vou dar nome, porque graças a Deus, esse vereador aqui não tem rapreço que ninguém não, muito obrigado, muito obrigado pela estação da palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Obrigado. Obrigado.